Quanta beleza, e quanta perfeição. Tudo para o meu Josué. Samara? Samara, minha filha. Mãe, quanta agitação. Está tudo bem? Melhor do que nunca. Acabo de ter uma ideia brilhante. Eu já sei o que nós vamos fazer para destruir essa maldita cananeia. Acredite, Samara. Será o fim de Adara. Mãe, me conte de uma vez. Esse suspense está me matando. É que é um plano tão bom, tão genial, que estou saboreando a minha genialidade. Mas já saborei o suficiente. Agora me conte. O que Adara é? Além de pilantra, é uma cananeia. E um cananeu adora vários deuses. E daí? Eles cultuam imagens. Estátuas desses deuses. Sim, cananeus são idólatras. Isso todo mundo sabe. Mas não sabem que Adara é uma cananeia que guarda estátuas de deuses pagãos, que todos nós renegamos, bem aqui, dentro do acampamento hebreu. Se descobrirem essas estátuas, o que você acha que vai acontecer? Eles vão começar a procurar algum cananeu infiltrado aqui em Gilgal. E vai ser só uma questão de tempo para descobrirem a verdadeira identidade da peste. Será a morte certa para ela. Entendeu, Samar? Vamos usar as estatuetas, os deuses pagãos da Adara, contra a própria Adara. Como que nós vamos fazer isso? Porque se entregarmos essas estatuetas, essa rata do deserto vai querer se vingar da gente. Vai contar para Aruna, que não é sua mãe, coisa nenhuma. Vai contar para o papai, que não foi ela quem o salvou quando ele se perdeu lá pelas campinas. Vamos ficar mal diante de Aruna, aquela desmilinguída do papai. E o pior, diante de Josué, aí já era o meu casamento com ele. Essas estatuetas devem ser descobertas sem que nós estejamos envolvidas. Nós temos que dar um jeito de Adara ser descoberta, sem que ela perceba que foi uma artimanha nossa. Isso seria perfeito, mas como? Preste atenção, minha filha. Porque se nós fizermos tudo o que está planejado aqui, na minha cabeça, nós sairemos vitoriosas. Essa maldita Adara vai ter o fim que merece. Fique vigiando na porta, Samara, o menor, se não me avise. Ai, que nervosa, mamãe. Essa ratazana pode aparecer a qualquer momento. Anda logo, vai. Será que aquele ser abominável escondeu as estatuetas? Ela pode ter escondido lá fora. Não acredito. Aquela miserável deve venerar demais as estátuas para deixar ao relento. A safada deve ficar pedindo para os seus deuses ajudarem ela a tirar mais dinheiro da gente. Achei eles. Achei. Viu só, filhota? Você tem que confiar mais na sua mãe. Eu sei muito bem o que eu faço. Guarda logo, eu tenho medo só de olhar. Depressa, mãe. Estou indo mais rápido do que eu posso. Não, logo, antes que a ratinha apareça. Oi. Prontinho. Aquela maldita da Dara não perde por esperar. Não, logo, antes que a ratinha.